Zuman's Play Vou fechar meu carro aqui que eu sou doido, bora roubar, bora roubar rapaziada Bora roubar, esse aqui é o 7-5 viu rapaziada, vou começar a aparecer agora frequentemente Vamo roubar, vamo roubar, ah moleque Eu acho que a polícia não sabe rapaziada Ei, espera eu sair ai policial por favor Espera eu sair ai policial por favor Ah mano O cara, a polícia sabe que a gente esta roubando pro jeito rapaziada Opa Espera ai policial, deixa eu sair por favor policial Eu lembro do que É difícil né, assaltar lojinha Nunca Mas assaltar lojinha Beleza Oi Ai policial não O policial vem atrás de nós Bora, bora, acelera, acelera, vamo de caim meu irmão É fuga de caim rapaz Olha os cara vindo, olha os cara vindo Uh, corre, corre Olha, já vai ser fuga já será velho? Ih, já foi fuga mano Tô louco velho Fuga rápida, fuga rápida rapaziada Uh, é fuga Fuga rápida, fuga rápida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto